Ah, Mengo! O nosso Mengão! O nosso Mengão ganhou! Rumo ao Epi, tá? Aquele timaço lá de 95, Túlio, Gonçalves, Wagner, não! Caralho, puta que pariu! Mengo! Pô, eu sou Pedro Humberto, dando martelada! Eu amo o Flamengo, porque o Flamengo rumo ao Exa! Não, caralho! Eu sou Pedro Humberto, dando martelada! E eu sou Mengo, pra caralho! Tá que pariu, o que a gente não faz por dinheiro?